Rapaziada, aqui é o Bob, mano, eu juro que tô pra trazer uma novidade bombástica aí do aplicativo da OneFootball, rapaziada, aqui ó Aqui na página inicial aqui já tá pra ativar o teu time favorito meu aqui, ó, Corinthians Aqui também tem a seleção nacional, colocar meu Brasilzão, né, meu querido, rapaziada E aqui a gente permite aqui, suavão, e aqui, rapaziada, ó, já tá todas as novidades aqui Os jogos de hoje, a da 715, todos os jogos aí, rapaziada Tem aqui, ó, jogos, a tabela de jogos, rapaziada, aqui, ó, jogos de tudo, do Palmeiras, de tudo Também aqui, rapaziada, ó, tem a tabela ao vivo, aqui, ó, vê tabela ao vivo, ó, tem todos os jogos, grupo A, grupo B Tem tudo aí, rapaziada, aí, ó, tudo aí, galerinha, ali, ó, América no grupo D, tem tudo, 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 rapaziada E eu que não tô muito por dar o futebol, tô aprendendo e tô gostando demais com o aplicativo da OneFootball, rapaziada Link na descrição pra vocês baixarem, disponível para Android e iOS, abaixa aí, tamo junto, é nóis Fala, galera, no canal, aprende pro FD, rapaziada, hoje a gente tá aqui pra jogar OneFoot, aí, ó Trouxe a rapaziada, vamos ver o que é rapaziada aí, até que enfim, o gigante voltou, né Exato, exato Merece o próprio, não merece E ele já vai jogar Não, acho que merece, merece um castiguinho, mas não vai pensar Não, 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 não vai pensar num castigo pior, gente Beleza, beleza Depois não vai pensar num castigo pior Não, sabe por quê? Ele merece um bom castigo, cara, porque todo mundo tá falando que o paihassa é ele, cara Verdade Verdade Mas, ó, galera Eu não, sai de fora Não, é o seguinte, cara, como vocês viram aí, eu falei pro Bob, pro Billy falar, né Então vai Como vocês viram aí, ó, o Bob falou aí no vídeo, baixa o aplicativo da OneFootball aí, o link tá aí na descrição É, e nunca falo de boca cheia, galera, que é aqui OneFootball Aprende a falar Ó, é o seguinte, cara, ó Ai, querido 2x2 Quero jogar Atilheiro, atilheiro Não, não, espera eu fazer a comparação aqui, ó Todo mundo viu que o palhaço lá, o Catatau, ficou do lado, não, ficou do lado do Vitinho Então vocês comparam o tamanho, fica do lado do Vitinho, gigante Quem é quem? Vixe, cara, o gigante passou o Vitinho de tamanho, cara Passou o Vitinho, cara Nossa, o Vitinho Isso, que você põe o tamanho da mãe, imagina Rafa, na zero É, não, eu me diante vir pra cá, tá, pai, me diante, eu tô com 1,51 Fala, Luquim, sabe o dia que não é pra trás do palhaço? Mano, tô cheio de carrapato, burro Entendo aqui Não, olha aqui, eu quero falar também, eu vou ajudar vocês a pegar as palhaças, ele aparecer aqui Não vai me cuidar Se palhaça vai aparecer aqui hoje, hein Se Deus quiser, não vai ter palhaça, não vai ter menino É, lógico, é, só o futezinho É, aí mesmo, se não aparecer aí Olha aqui Tá trabalhando, então por isso aí não veio Flavia arrumou um novo emprego Arrumou? É, tava trabalhando ele Arrumou no bar? Isso, logo aí briga pro cara Ah, não, então ele tá trabalhando Eu tô trabalhando Vai, eu quero jogar, eu quero jogá-lo aqui É o seguinte, cara O Bob foi pro Geng, né, porque jogador caro, tem que jogar, mano Basquete Ó, ele joga assim, ó O Léo, ah, não, o Léo nem gosta demais Você alcança a sexta? Não Não, mas ninguém alcança a sexta, Tião Não, joga aí, não chega Nem jogador profissional alcança a sexta Não Não, eles tem que pular hoje Eles tem que dar uma enterrada O Bob nem, eu acho que eu, o Bob nem, ela é redinha Juntar os 6x2, um em cima do outro não é arcanço Ah, o louco Vai, vai, o que que você propõe, mano? Não, vai, 2x2, o bagulho Patileirinha ou não? Não, dedos iguais, 2x2 Dedos iguais ou vocês colam tiros? Ou um desafio da bike aqui, ó, no fofinho Ah, não tem como, hein Não, bike, bike Bike, eu comendo top Ah, eu tô... Ai, com a mão só, hein Não, pra mim pode ser o do V2 depois da bike Não Eu acho Não, o do V2, ó Será que é a armadilha do palhaço? Caco de vidro? Acho que é armadilha É capo de vidro, não é capo Eu falo, Junt, vai fazer um vídeo lá no teu canal limpando esse campo Beleza, beleza Aí vem aqui às 7 horas da manhã Não E vai limpar esse campo Vai, vamos fazer o do V2, então, bora Bora, o do V2 Bora Vocês colam tiros ou não tinha o dedos iguais? Dedos iguais aí Dedos iguais Iguais Eu tinha Bora, bora Dá pra dar bike e chute E depois... Ah, o que? Dois contra dois de brin, fi, ó Mas já, Neném, vai ter um bikezinho Não, mas dois contra dois de brin, não tem goleira Então tem que ser artilheiro, é? Não, artilheiro, não É, dá pra dar bike, né? Rebatida Rebatida, bora O Billy defende, porque o Arthur tá... Não, eu consigo defender isso O Arthur tá com a mão só Bora, bora Não é comer Eu defendo É um curto, é um curto É um curto, é um curto Vai, vocês que sabem, é a estratégia do time aí, cara A estratégia do time aí Ó, partiu Arthur Na batida Nossa senhora Não, não vale, não vale, não vale Foi fora Meu Deus, Arthur Tá ruim Meu Deus do céu Não, Arthur, ó, vai Pode ir mais pra frente, vai Pra frente O chute não vai chegar, não Aí, daí, daí, vai Aí, marca aqui, ó Faz um risco aqui, ó Aí, ó Da kit, galera Ó, Arthur bateu pra fora Ó, o cara Acertou no gol pra testar o goleiro? Partiu Arthur, bateu Ó, já deu rebote, hein Já deu rebote, Billy Bateu Tá lá Foi Chegou rebatida Foi rebatida 2x0, hein, galera Lembrando que o gol de rebatida vale 2 Aqui, ó A marca já O Arthur já Macetou, já Ó, vamos ver, Billy Partiu pra bola Partiu Bateu gigantes Pra mais canteio Ah, depois bate É a regra Depois acabar o vídeo Depois acabar o vídeo Não adianta, né, gigante? Ó, gigantes Palmo, Vitinho Vale, sim Vale Os dois dentro da área Pode pegar de mão, hein É Ó, Billy pra fora Tem um escanteiozinho Pra cobrar, hein É, graças a Deus, pai Obrigado, meu Deus Nossa, que fedor, Vitinho Não é daí não, ratão É, eu acho que é daqui Eu acho que é da linha de trás Meu bem Dois anos O chute não vai chegar, não Você falou que a bola tava boa, cara Você falou que a bola dá pra chutar? Tá 2x0? É Lá, primeiro chute Vitinho Bateu no ângulo Tá lá 2x1 Por um momento eu vi o Cassio no gol, cara Já fez um, hein, Vitinho Mas tá 2x1, cara O gol direto vale um só, cara 2.550 Partiu, Vitinho Bateu Quase acertou a cabeça do gigante, cara Se fosse o Celite Eu tinha acertado, Vitinho Entendeu a referência, né? Vamos, Vitinho Vamos, Vitinho Pra que você tá fazendo um monte, meu filho Se pegar essa bomba do Tony Carlos agora Tony Carlos Ó, partiu Chambar Na batida Bateu pra fora O cara já deu o pai Ó, Vem, me acertar o gol agora, hein, ó O que? O Carlos seria o pau Antes de chambar Eu vim começar a botar a mulher lá Deixou uma pressão pra mim aqui Que não precisava, né? Ó, Vitinho Fica atento aí, vai Ó, lembrando que eles ainda tem um escanteio Gigante Meu Deus Que que é isso, Gigante Mais efeito que Batendo a mãe por causa de mistura, cara Não, mas tá muito desregular esse campo aqui Gigante Por isso que eu falo que a gente tem que vir aqui arrumar ele Ó, bateu, tá É, bateu Empatou É o melhor, pai Vitinho, depois eu vou no bom escanteio Você corre Vamos, Vitinho Pega rebote aí que é nosso Não quero ver, então Partiu Gigante pra fora Tem um escanteio Pega, pega 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 Pena Se vai fazer, acabou Gigante Pão fim no C Não, por que seu pênalti? Ling, ling, ó Ó, partiu Bateu Gigante Gigante Não vale Não vale Não, eu acho Não sei, cara Pênalti não vale Pênalti não vale Não, fala do céu mesmo, Vitão Você já jogou, viu? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Qual o gol? Ah, não É, eu acho É Ó, Arthur Dibrou, Vitinho Fica a mão quebrada Arthur Dibrou, Vitinho, cara Billy Vai bater Não bateu Ó, tocou Vitinho Empatou, cara É pênalti agora, cara Agora é pênalti Agora é pênalti, cara Meti a mão na gareira Gigante, ó O que você tá arrumando? O que que é isso? Você veio aqui de novo Não, deixa Vai terminar O que você vai fazer aquilo, Gigante? Ela tá fazendo aqui Olha, o que Não, mãe O que que você veio fazer aqui? Não, agora eu tô falando com o Gigante Olha, o que que é isso? O que você vai fazer aquilo? Ah Aquilo o que? Agora vai ficar aí Aquilo o que? Ah, não O que que aconteceu? Ah, ah, ah Olha a cara dele O que que eu fiz? Não, vamos jogar lá Toda vez Cara, tem um pra trocar Não, não é o filho, cara De novo Quando é o palhaço, é o gigante Quando é o palhaço, é outra coisa O que que eu fiz? Não dá um dia pra nós jogar um futebol assim da hora legal O que que eu fiz, cara? O que que você fez, cara? Vai morrer, eu dá um jeito Não, ó Vambora 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 Pensa um pouquinho Que vambora Deixa eu falar com o menino aqui Pensa um pouquinho Fala lá fora, então Fala lá fora Fala lá fora, gente Eu não sei o que que eu fiz Ela tá falando que eu fiz alguma coisa O que que eu fiz? Ah, claro Que coisa feia O que que ele fez que é tão feio assim, ó? Quero saber também O que que ele fez que é tão feio assim? Não sei Não, mas ele nasceu faz muito tempo De novo, Luque Não tem um dia pra nós jogar um futebol Tem um dia Não sabe? Você tá achando que é que você ganhou um futebol? Ah, não é o seu Não 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 Obrigado.